Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal e como vocês já viram no título aí na descrição, é isso mesmo, hoje nós vamos falar de Solo 11 Arise para vocês tenho boas notícias desse novo Action RPG da Netmobile que está chegando para mobile, para Android e iOS então temos boas notícias e eu quero conversar com vocês um pouco mais justamente sobre essas informações explicar para vocês, temos notícias já sobre um possível beta do jogo chegando para mobile aí e também já data de lançamento global, pré-registro oficial, é muita notícia boa então galera se prepare, assista o vídeo até o final que eu vou contar tudo para vocês a partir de agora, beleza? só deixa o like de vocês para fortalecer o trabalho, se inscreva no canal, é importante demais, compartilhe o vídeo deixa o like para o YouTube recomendar e o vídeo já que ele não está entregando para ninguém sem mais enrolação, vamos ao que interessa galera é Solo 11 Arise né galera, é um jogo desenvolvido pela Netmobile ele vem inspirado na série de mangás Solo 11, é uma série de animes né, muito conhecidas inclusive a galera aqui do Brasil curte bastante tá, e o jogo está sendo desenvolvido há bastante tempo para mobile eu confesso que eu estou muito empolgado com esse jogo, por ele não ser um jogo que me aparenta ser um jogo tão pesado e por ser também gráficos muito bonitos, ter os personagens oficiais, não todos eu acho, mas alguns personagens da série então todo esse contexto realmente faz com que esse jogo esteja bem hypado nele tá e o jogo tem boas notícias para vocês tá, até porque há pouquíssimo tempo a Netmobile né, através aí do Twitter, das suas contas oficiais soltaram uma nota, onde eles dizem que o jogo estava chegando já em uma beta em uma close de beta aí para Android, para iOS chegando agora, inclusive pode estar a qualquer momento está rolando essa beta aí mas como assim David, eles mencionaram que estava para chegar uma beta aí, mais precisamente no Canadá então a galera ficou de olho, tem alguns amigos aí que está sempre por dentro disso aí, está de olho mas até então ainda não apareceu a possibilidade e não vi ninguém ainda conseguindo baixar mas os próprios desenvolvedores mencionaram em ter uma beta do jogo chegando agora mais ou menos nessa data, não especificar exatamente, tá mas que seria no Canadá mas as boas notícias não param por aí além disso, agora bem recentemente o jogo chegou em pré-registro nas lojas oficiais tanto o da Google quanto o da Apple Store inclusive eu vou mostrar para vocês aí, vocês estão vendo na tela aí um print aqui lá da conta da Apple Store onde mostra o jogo, onde o jogo acabou de chegar e lá, como vocês sabem, mostra uma data de lançamento especificada ou aproximada lembrando que essa data de lançamento é fornecida pelo desenvolvedor a Apple só exige que o desenvolvedor coloque uma data para ser lançado o jogo ou estipulado, enfim então lá, consta que o jogo vai chegar dia 8 de maio de 2024 portanto aí uma data de lançamento ou possível porque essa data o desenvolvedor pode alterar mas sempre tem que ter uma outra data ele pode alterar para um adiamento ou algo assim mas até então, o jogo acabou de chegar em pré-registro e na Apple Store consta como dia 8 de maio de 2024 podendo ser alguns dias antes, outros depois mas exatamente essa é a data, tá e logo depois o jogo também chegou em pré-registro na Play Store então ele também está em pré-registro na Play Store para o seu lançamento global então tanto na Apple Store quanto na Play Store o jogo acabou de chegar e o mais interessante totalmente em português que é outra dúvida que algumas pessoas ficam tem jogos que ainda chegam em inglês mas ainda isso vai ver até o absurdo e ele vai vir em português e o jogo trata-se um pouquinho, tá de uma pegada um pouco mais diferente do que a galera espera Solar Leaven Arise, galera ele basicamente é um action RPG e não tem mundo aberto focado pelo que eu pude entender em missões em masmorras então você vai, compra missões mata o chefe da fase, sai você pode trocar personagens na batalha os movimentos são bem interessantes muitas habilidades e assim vai funcionar o jogo e eu espero que realmente ele chegue nessa data aí prevista os indícios e os rumores já davam conta de que ele chegaria agora no primeiro semestre de 2024 e realmente quando a Netmarvel começou justamente a mencionar mais sobre a versão mobile do jogo e essa beta e tudo mais começaram a brotar as informações e ele chegar em pré-registro então praticamente é meio que quase certo de essa ser a data oficial do jogo dia 8 de maio estamos aqui em março, né então temos mais de dois meses aí então pode ser que essa beta chegue ainda no final de março quem sabe daqui pra lá ela pode estar chegando em qualquer momento mas com certeza nós teremos uma beta sim antes desse lançamento e o lançamento oficial no dia 8 de maio como vocês também já viram aí então é uma data já de lançamento global de Solo 11 and Arise eu confesso que eu estou muito hypado realmente eu estou muito empolgado com o jogo é um jogo que eu venho acompanhando e trazendo pra vocês aqui no canal sempre trago notícias tanto dele o Teoring Reeves e vários outros como trouxe dos Indies Zone Zero da Royal Vest a gente está sempre trazendo e acompanhando esses jogos aqui com vocês e esse é um jogo que eu acompanhava bastante também quero muito poder jogar vou tentar acompanhar e ver como está a situação desse possível beta e qualquer novidade eu trago pra vocês aqui também vou estar deixando o link na descrição do pré-registro na Play Store e agora é só aguardar então notícias muito boas é bom quando tem notícias boas de jogos bons que a gente aguarda assim como esse aqui, beleza? espero que vocês tenham curtido até o próximo abraço so fui galera